É muito impressionante como é a roda gigante da vida, nesse caso do MMA. Eu lembro que há alguns anos Joe Rogan, comentarista oficial do UFC, citou em seu podcast a seguinte frase Para você ganhar muito dinheiro nesse esporte, você tem que ser Conor McGregor ou estar associado a ele. Como o Chad Mendes, que tinha uma bolsa de 70 mil dólares e ganhou 500 mil para enfrentar o notório. Nate Diaz foi de 90 mil para 1 milhão. E é claro que ele ainda é um lutador extremamente rentável, mas a maré mudou. Todos os tops que viviam dizendo o seu nome, agora preferem apontar as suas armas para outros lugares. Já dizia aquele velho ditado, você vive pela espada e morre pela espada. Se a sua forma de governar é pelo terror, pelas ameaças e pelo trash talking, quando você não está mais por cima, todo mundo faz questão de te rejeitar. E o McGregor, que quer voltar a lutar no finalzinho de 2019, uma vez que ele ainda está se recuperando de uma lesão na mão, está no verdadeiro mato sem cachorro, sem nenhuma opção graúda para voltar. E é sintomática a sua mudança de postura. Na última entrevista que deu a ESPN americana, o Tom já era completamente diferente. Estava tentando limpar a barra daquele caso, em que ele agrediu um coroa, um homem de 50 anos num bar, dizendo que topa qualquer um, só quer voltar a lutar, fazer o que ama, o que nasceu para fazer na vida. Acontece que boa parte da atração que o McGregor ganhou nos últimos anos, com aquela persona ególatra, extremamente expansiva, dominadora, nocauteadora, quando ele bate, os caras caem, depende de resultado. Acontece que a situação de momento é que das últimas cinco vezes que ele atuou, ele foi nocauteado uma vez pelo Floyd Mayweather e finalizado duas, pelo Nate Dias e pelo Habib Nurmagomedov. E uma das suas duas vitórias dessas cinco foi ali pelo fio do bigode. Então é inegável que num esporte onde o resultado é muito importante para manter linhas narrativas, principalmente de provocadores e trash talker, o preço das ações do Conome Gregor perderam bastante valor. Se você acrescentar todas as cagadas fora do octógono e o desgosto que muita gente, o ranço, muita gente pegou por ele, não seria nenhum exagero até considerar que hoje Habib Nurmagomedov 28-0, para muita gente já o maior peso leve da história do MMA, amassando seus adversários, falando bom inglês, criando conteúdo, virou um verdadeiro herói no mundo islâmico. No Daguestão foi quase um feriado nacional, uma verdadeira passeata para comemorar a vitória do cara na Rússia também, já seja uma estrela maior. Também não é nenhum exagero imaginar que Nate Dias vs. Jorge Masvidal, luta garantida como meio-evento do UFC 244, já seja até maior do que McGregor e um par não tão suculento. E os reflexos estão muito claros por aí. Tony Ferguson deu entrevista à ESPN essa semana, dizendo que pouco se importa com uma money fight com o Conor McGregor, que ele quer estar no esporte para ser campeão, e que ele, inclusive, acha que a luta contra o Habib fará mais dinheiro do que a contra o McGregor, porque todo mundo quer ver o melhor do mundo lutando com o outro melhor. Habib, depois que finalizou o Dustin Puri, fez todo um discurso sobre respeito, como lutadores devem respeitar os outros, os seus treinadores, limpar a academia, respeitar seus pais, os mais velhos, indiretamente, claro, atacando o Conor McGregor, uma vez que o Habib, semana anterior, já tinha dito que sob nenhuma circunstância daria a revanche imediata para o Conor McGregor. Que a bola da vez é o Tony Ferguson, com 12 vitórias consecutivas, a mesma série incrível que o próprio Habib acumulou, que o Ferguson é um cara que vai acrescentar muito no seu legado, e não mais um cheque grande. O Nate Diaz, ao bater o Anthony Petsch, podia ter mirado de novo no Conor McGregor. Se tivesse mirado, conseguiria a terceira luta e embolsaria uma grana muito alta, mas ele preferiu mirar no cara que tá quente no momento, vencendo lutas grandes, que é o Jorge Masvidal. O próprio Masvidal, que tava mirando no McGregor, ao ser desafiado pelo Nate Diaz, abandonou o irlandês e casou essa luta. Assim que o Habib teve o braço levantado em Abu Dhabi, McGregor foi ao Twitter dizer que topa fazer a revanche em Moscou, dando o fator casa para o adversário. Mas isso nem repercutiu muito. Antigamente, o pedido do McGregor era uma ordem. Hoje em dia, as pessoas nem falam mais sobre. Dana White, presidente do UFC, confirmou com todas as palavras, a próxima luta do Habib será contra o Tony Ferguson. Mas deixou uma portinha aberta, claro, ele tem fresco na cabeça, que Habib com o McGregor vendeu 2.4 milhões de pacotes PPVIL, o evento mais sucedido, bem sucedido da história do MMA. Disse que se o Tony Ferguson não topar a luta com o Habib, algo que não faz nenhum sentido, por que o Tony Ferguson não toparia? Eles já foram casados quatro vezes, né? E essa luta caiu quatro vezes por causa de lesões. Se desse alguma zebra com o El Cucuy ou uma lesão, aí sim o Conor McGregor receberia revanche. Independente dele ainda ser lembrado, a lição que fica é esse esporte é cruel demais. Se você não luta há três anos, ou se você vem de derrota ou derrotas, você vai ser deixado para trás. O poder de comover e mobilizar os fãs, invariavelmente, vai diminuir. O tempo não para para ninguém, ninguém está imune ao efeito da maresia e da perda de reputação por problemas fora do octógono, além das derrotas. E McGregor, que já pôde escolher quem, onde e quando, tem muitas poucas opções à mesa, né? Uma delas, eu diria, que é a revanche com o Dustin Poirier, que acabou de perder para o Habib, o Dustin Poirier já foi nocauteado pelo Conor McGregor com 66kg e, de repente, toparia essa revanche no finalzinho do ano ou começo do ano que vem, para tentar se retratar e apagar essa mácula. Mas a melhor opção para ele, acho, francamente, que é o que vai acontecer, é McGregor pegar o vencedor de Donald Cerrone versus Justin Gaeth, a luta principal do UFC Vancouver, do próximo sábado. Os dois são top 5, os dois são favoritos do público e são porradeiros nocauteadores. Casariam, tecnicamente, muito bem com o Conor McGregor. Aliás, falando em Justin Gaeth, quando o McGregor, ontem, no Twitter, pediu a revanche com o Habib em Moscou, olha qual foi a reação dele. Abre aspas. Você é um otário, já perdeu tudo. É um ser humano, pai e marido de merda. Foda-se você. E aí, sentiram o carinho da torcida? Mais cedo no ano, o McGregor rejeitou uma luta com o Donald Cerrone porque não queria, de nenhuma forma, ser comevente, né? Ser preliminar de alguma disputa por cinturão. E acho que mais essa, ele vai ter que dar o braço a torcer. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham sobre essa situação do Notório? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha rumo aos 150 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima.